O que a gente tem hoje? Porque aqui, você já sabe, ó, Amanda, depois tu olha bem quem foi no meu Instagram, o último comentário de uma pessoa bem no Instagram do espaço que eu vejo ele, quais são as receitas da doutora Maria, foi ontem, ou seja, o povo já tá com o hábito de esperar as receitas da doutora Maria. Tem bem no último, eu vou pedir pra Amanda depois mostrar. Que bom, fico feliz. Ei, cadê as receitas da doutora Maria? Isso foi ontem, né? Quais são as receitas da doutora Maria hoje? Que lindo. Já, já a gente vai mostrar. Então, assim, o povo já criaram o hábito de esperar as receitas da doutora Maria. E o que é que a doutora tem hoje aqui? Então, hoje, né, vamos fazer pouquíssimos, né? Inclusive, é bom explicar, tá, pra vocês de casa, que o fato da gente trazer receitas fáceis aqui, não quer dizer que você vai comer pouquíssimo no Afinski, tá, gente? Muita gente, ah, mas a gente come só aquelas... Não, minha gente, aqui é porque é algo fácil, tem que ser rápido. Aqui é algo prático pra facilitar a vida, isso não quer dizer que seja. E cada plano alimentar de uma pessoa com a Rafa Pinta é diferente, viu? Você, na verdade, é quem monta o prato da forma que você quer. Justamente. É o que diferencia da dieta, tá, no nosso caso. Então, aqui nós temos uma... Vamos fazer uma pizza de berinjela, que pode ser chamada de torta de berinjela. Na verdade, eu costumo dizer que é uma pizza de berinjela, tá? Opção pro lanche, jantar, almoço. Justamente. Então, aqui nós vamos usar a berinjela, que é um vegetal, né? Nós vamos usar o tomate, que pode ser tomate cereja também. Tem aqui coentro, porque eu optei, mas pode ser manjericão. Ou seja, você optou por coisas que, se a pessoa quiser fazer em casa, agora ela pode, né? Agora ela pode fazer, porque todo mundo tem isso na geladeira. Tem, tem, verdade. E um queijo minas frescal, pra que você consiga colocar aí pra dar aquela... Puxa, puxa da fita, né? Sabe? E como fonte de proteína. E aí nós vamos temperar com sal, pimenta, azeite e orégano. Olha só, Prati, o que a gente vai precisar pra começar? Vamos começar aqui com azeite. Azeite. E isso vai ao forno, tá? Então, é rápido. O forno já é importante que já esteja pré-aquecido. Se quiser untar essa forno, pode também, mas... Só com azeite dá certo, é. Pode botar o óleo de coco também, né? Justamente. Aí nós vamos pegar aqui a... Fatia de berigela. Fatia de berigela. Que no caso aqui nós vamos utilizar duas. Né? E aí você pode vir e dar aquela furadinha. Pra poder ela ficar mais macia. Certo. A gente vai fazer como se fosse uma pizza individual, né? Justamente. Pra você já fazer as porções que você quer, a quantidade que você quer, né? É, você pode fazer também família, né? Família. Família, utilizando mais. Aí furou. Furou. Vamos colocar azeite. E aí você pode colocar essa berigela dessa forma já no fogo. E quando voltar a rechear e levar novamente. Ou já pode levar junto. Certo. Então aqui nós vamos... É... Já podemos levar ela assim, Lia. Eu prefiro, né? Que a gente coloque ela no forno assim. Depois a gente vem, recheia e coloca mais um pouquinho. Pronto. Beleza. Então vamos pro forno? Vamos pro forno. Quanto tempo de forno, Tô só? Pode deixar em torno de... É rápido. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos no forno alto. Agora, acho que a gente já pode tirar aqui pra voltar? Sim. Vamos lá aqui. Deixa eu tirar aqui. Trazer aqui, ó. Passou uns cinco minutinhos aqui, né? No forno. Como ela vai precisar voltar, né? Voltar e a gente já... Precisa deixar muito tempo. Muito tempo, né? Então, vamos lá. Vamos colocar o tomate, fazer uma caninha de tomate. Se quiser colocar, por exemplo, um molhozinho com carboidro, também pode. Pode. Pode colocar um molhinho com carboidro. A criatividade, né? Certo. Pode colocar também, se quiser, um franguinho, né? Um franguinho, justamente. Aí, é só uma base que a doutora tá ensinando, aí você vai colocando o que você tem em casa, né? Que você gosta. É só pra você, porque às vezes a berinjela, ela fica lá, estraga e você não sabe o que fazer com ela. Verdade. E aí, eu quis trazer essa receita de berinjela hoje por isso. Aí, nós vamos temperar com sal. Com salzinho. Isso. Engraçado falar em sal. Uma das coisas... Antes de vir pra cá, eu tava conversando com uma paciente que nós... Que ela voltou no médico e o cardiologista, com o Pimentinha aqui, e o cardiologista pediu pra ela retirar toda a medicação, fez o desmame de toda a medicação que ela precisava pra hipertensão, porque depois de um mês do Afíncia, ela já não estava precisando. Sério? Então, é o que mais acontece. Mas aquela paciente que veio aqui e falou, a Lúcia, a Lúcia disse que chegou, entrou no médico, assim, que era a notícia, assim, como se fosse assim, Lúcia, tu tem pouco tempo, se tu não mudar. E aí, disse que quando voltou lá, o médico ficou impressionada. É só o que acontece. Que diz assim, Lúcia, minha filha, que milagre foi esse, as tuas taxas estão todas normais, né? É só o que acontece. Inclusive, os pacientes ficam eufóricos esperando o dia de voltar no médico. De voltar no médico, né? O médico poder dizer, tá aqui, porque... Vou pegar assim, porque fica melhor pra... É, fica melhor de colocar, né? É, e aí, ó, o queijo como fonte de proteína aqui. Botar bastante queijo pra ficar aquele puxa-puxa, né? É, botar bastante queijo pra ficar bem... E é importante que seja um queijo saudável, tá, gente? Queijo mais magro, né? É, um queijo mais magro pra poder a gente ter mais saúde, né? Verdade. Sinal de contas, somos... Escolha saudável. Escolha saudável. Somos as nossas escolhas, né, doutora Maria? Literalmente. E aí... E aí, ó, gente, queijinho. Vamos colocar também... O orégano. O coentrozinho logo. Que pode ser manjericão. Olha que coisa fácil de fazer, né? Muito fácil. E aí você tá aí, aí, não tem o que comer, não, porque eu não comprei aquela carne gorda. E aí você deixa de comer uma coisa gostosa. E saudável, né? E saudável, leve, que você não fique estufada com aquela sensação de... Aquela sensação que você nem dorme, né? Não, é horrível. Fica bolando um lado e o outro. Agora o orégano. Agora o orégano. E pode botar uma pimentinha por cima também, se quiser, né? Apesar que eu coloquei na base, mas você é quem dita aí na sua casa. Podemos voltar pro forno? Podemos voltar. Vamos botar mais orégano, porque... É bom. Pizza é orégano. É verdade. Doutora, falando... É verdade. Aproveitando que tá aqui no forno, quero dar uma... Aproveitar pra gente falar mais sobre esse presentão, que é os mil reais.